Oi, então gente, de manhã cedo, hoje vou mostrar o meu dia como é que ele é, já partindo das primeiras horas da manhã assim eu plantei um pouco do meu alho ontem, eu deixei um pouco para gravar agora porque o sol estava pegando muito forte aqui e eu vou gravar então plantando o meu alho poró e os moranguinhos, quero mostrar o canteiro de moranguinho também e como é que eu plantei mas assim, nós fizemos um vídeo do alho poró onde eu mostrei as sementinhas, vou pegá-las aqui as sementinhas do alho poró, opa, caiu, já vou pegar, ela é assim, sementes que a maioria das pessoas não sabiam que existia vou pegar essa que caiu e agora então, eu praticamente perdi a janela de plantar o alho, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem as janelas e a gente é obrigada a correr e eu perdi a janela do alho, mas ainda dá, está em tempo de plantar alho sabe por que dá para ver que eu perdi? porque algumas dessas sementinhas, quando a gente arranca o alho poró, elas ficam na terra, para consumir o bulbo no caso aí ficam essas sementinhas, algumas se perdem na terra e olha ali onde nasceu então, isso quer dizer que era para mim ter plantado já no mês passado nós estamos em abril, eu deveria ter plantado em maio, em março aliás então eu vou plantar agora, aqui na beiradinha dos meus pés de abacaxis eu já fiz, preparei tudo, o que eu queria mostrar é o seguinte pode jogar na terra do jeito que quiser, não sei se vai dar para perceber mas era bem interessante colocar onde tem essa pontinha, para cima daí porque é aqui que vai sair a brotação com a umidade da terra, ela vai descascar essa película mais dura que tem ao redor ela é uma semente, não tem nem como apertar porque não dá, ela é dura mas com a umidade da terra ela vai sair essa película e de dentro então vai sair a brotação então a gente coloca para cima essa pontinha e é muito simples, aqui não tem muita coisa para se fazer é só fazer isso aqui, empurrar para dentro, puxar a terra o resto ela vai fazer sozinha o alho poró eu deixo um palmo apenas de distância um do outro só assim, simplesmente assim claro que eu dei uma fofada na terra aqui eu trabalhei essa terra, botei um pouquinho de adubo orgânico, óbvio e puxei a terra um pouquinho afofei um pouquinho a terra aqui para que ele possa criar esse bulbo agora quando ele estiver do tamanho daquele ali daqui a um mês ele vai estar mais ou menos do tamanho daquele eu venho com a enxada e puxo mais um pouco de terra para que ele tenha mais sustentação para o bulbo crescer porque ele fica mais ou menos desse tamanho é uma maravilha o alho poró dá para ser usado como eu falei a parte de cima toda ela e a parte de baixo toda ela e ainda temos de graça então a semente que a, bom, eu posso dizer assim a natureza é perfeita né Deus dá tudo para a gente perfeito eu não sei como mas ele fez tudo perfeito então gente vamos lá agora que eu vou mostrar ali no lado de cima primeiro eu quero mostrar aqui eu plantei o alho desde lá de trás esse aqui é um pé de amora por trás dele costeando ali tem o alho poró um pouquinho acima dos abacaxis daí passa por mim e vai até lá no pé de ameixa então o que eu falei nas outras vezes eu venho falando que eu vou trabalhando assim uma pessoa até me criticou disse que não era para fazer monocultura não me interessa eu faço e está dando certo cada um faz do jeito que quer do jeito que vê que está dando resultado na sua terra, no seu espaço abacaxi aqui alho aqui tudo junto já tem a fruta ali já tem a fruta aqui já tem o limão ali e eu estou produzindo eu estou colhendo então está dando certo vou continuar assim vem comigo que eu vou mostrar os meus moranguinhos agora bom, como eu falei ontem o dia foi puxado aqui ela vai tentar filmar todo esse canteiro eu afofei ontem ao redor dele nas proteções que eu coloquei abaixo porque o nosso terreno eu já falei várias vezes que ele é inclinado então ao redor de todo esse canteiro eu plantei alho poró e os moranguinhos no centro e na parte de cima eu vou plantar alface mas o dia que eu for plantar talvez eu mostre não sei se eu vou conseguir mas se eu não mostrar plantando quando ele já estiver plantado eu vou mostrar a evolução dele no meio aqui eles estão agora nós estamos chegando no outono aqui no meio eu tenho o tamarilho tem dois pés de tamarilho e lá na ponta não sei se ela vai conseguir eu tenho o funcho esse pesão aqui é funcho que eu cortei agora já está vindo a brotação e mais acima lá tem as pitaias começando a crescer lá tem dois pés de pitaias então aquela questão de aproveitamento de espaço aqui então já dá para ver como é que está ficando e aqui na ponta então um pé de de pimenta dedo de moça gente é uma benção esse pé de pimenta meu Deus eu até botei uma escora ali porque ele está tão carregado e ele é velho já aliás um não são três pés que tem ali e os dois pés de tamarilho aqui tem um e mais à frente mais um então chega de conversa e vamos plantar os nossos moranguinhos aí então é assim enxada na mão fazer uma cova eu a terra já está com adubo já coloquei adubo nessa terra ontem então eu não vou botar agora na cova porque eu vou depois que ele começou que ele pegou as a raiz né aí eu vou botar mais adubo né agora não precisa porque o moranguinho ele não precisa demais ele é bem tranquilo eu já deixei as mudinhas prontas de ontem na água para hoje plantei couve também aqui tem umas mudinhas de couve que eu vou plantar depois de novo em outros lugares aqui o que deixa eu ver se tem um pezinho achei que tinha aqui aqui eu deixei um pezinho como eu arranquei gente as formigas atacaram um dia de noite assim elas vieram e atacaram olha que picaram as mudas eu tenho um canteirão ali mais atrás e eu quero mudar para cá mas é assim a gente arranca daí vem com as folhas secas junto quando a gente arranca vem as folhas velhas então agora antes de plantar a gente vai retirar essas folhas velhas porque elas vão tirar a força do pé né não preciso delas aqui aí vamos só botar um pouquinho de terra fofa embaixo aí vem com o pezinho assim e planta não deve a gente não deve botar tanta terra porque tem uma brotação ali no meio ali está vindo uma brotação é só não tampar esse brotinho então por isso eu boto primeiro um pouquinho de terra ali e aí eu venho com o pezinho depois que ele tiver ele vai secar com certeza as primeiras folhas de baixo esta esta talvez até mais uma remessa vai secar e a gente vai vir e vai fazer a limpeza pode ser com a mão pode ser com uma tesoura a gente vem e faz essa limpeza olha elas comeram tanto que comeram aqui uma folha inteira nessa época assim tem que ficar de olho porque elas as formigas vem de noite a gente nem percebe elas atacam mesmo então a gente faz assim e molha não podemos deixar de regar elas ainda mais se tiver um lugar muito seco e com pouca chuva porque nós temos uma época de pouca chuva aqui né no Rio Grande do Sul assim então é simples eu vou depois plantar as outras covinhas ali para completar o canteiro e vou cuidar dele e daqui uns dias eu venho mostrar para vocês como é que está evoluindo aqui a minha horta não só aqui as outras que eu estou gravando também está imensa isso aqui eu estou trabalhando o dia inteiro estou numa época assim que estou trabalhando das sete e meia da manhã até as seis da tarde a milhão por aqui então gente fica a dica do dia tudo orgânico não precisamos colocar eu podia ter botado plástico embaixo mas é uma mão para fazer isso é muito complicado eu não não me adaptei muito com o plástico não gostei é melhor colhe mais os moranguinhos não tem o ataque dos bichinhos não tem o contato com o chão se a gente coloca plástico mas eu não tenho muito tempo e é só para o nosso consumo mesmo então eu planto um pouco mais faço um canteiro maior e se eu posso aproveitar 50% já para mim já está bom o resto eu dou para os bichinhos mesmo então gente espero que vocês tenham gostado o meu dia como ele é assim literalmente assim mas gente se a gente está com o corpo saudável a pele se recupera rápido e o contato com a terra é o melhor calmante que existe não precisamos ter medo de sujar as mãos nada que uma boa depois eu lavo roupa lavo os tapetes uma escovinha para limpar as unhas não preciso ter unha curta só porque eu trabalho no interior é só mantê-las bem limpinhas sempre por baixo que não tem problema nenhum né quando eu uso o luvo ou é porque eu estou com a mão machucada ou é porque eu tenho costura para fazer na outra parte do dia daí eu tenho eu mantenho assim porque às vezes dá um pouquinho de aspereza né então dependendo do tecido não pode então eu agradeço a todos gente se inscrevam no canal joinha para mim para nós minha filha vai aparecer sim contagem regressiva gente 100 mil 100 mil inscritos e eu vou eu vou dar um jeitinho eu vou convencer pelo menos alguns da família vamos troçar metas então 100 mil inscritos e eu apresento um ou outro da família aqueles que aceitarem gente vamos fazer vamos fazer pressão aí ai meu Deus um abraço a todos tchau 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 Legenda Adriana Zanotto